Música Hei hei amigos, aqui que é o Falogodonaut trazendo mais um vídeo pra vocês e galera, vocês já até sabem né, olha só o mapa, olha só tudo isso E é claro né meus amigos, é aquele Skywars da hora, e bora lá, vamos ver se a gente tá com sorte, e vamos aqui, opa, viemos com sorte, viemos com sorte, mas calma, temos outro baú ainda para ver Ah é, dá pra gente tentar matar uns caras aí já né, por exemplo, o Serelep que tá visível ali ó, ele faleceu? Morreu? Faleceu, ok, então deixa eu colocar isso aqui em minhas mãos Opa, eu tenho visibilidade, boa Godenot, boa Godenot, canta comigo, boa Godenot, boa Godenot, e parece que não tem ninguém nessa ilha aqui do lado, então a gente vai investigar né, porque talvez o baú dele tenha coisas recheadas Impacto 1 é uma coisa que eu gosto, vou pegar, atirar em quem não gosto, isso não tá rimando, não é problema meu, boa Godenot, boa Godenot Tem um ser invisível ali, ó, haha, acertei de novo, peraí, olha lá em cima lá ó, ele tá cheio de flecha ó, ele tá cheio de flechada ó Pera, acertei mais uma, opa, acho que explodiu alguém aí, acho que explodiu alguém, e já tem gente no meio, vai ser meio complicado A gente vai ter que se virar de outro lado, então peraí, vamos lá, vamos fazer aqui assim uma ponte primeiramente né Ok, a gente tem aquela maçã OP, né, a maçã básica ali pra sobrevivência Temos força aqui também, que ajuda bastante né, mas não temos muita defesa Ó, o esquema é a gente... Ah, ferrou, os caras são times Ferrou, mas tudo bem, tudo bem, calma, eu tô com invisibilidade, então eu posso fazer com que eles caiam da ilha Eu acho que seria uma boa opção, hein Agora eu preciso ficar... Eita preula, eita preula Um já foi, não, 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 não me viu, não me viu Nossa, o cara tá aqui comigo Não me viu ainda, não me viu, calma, calma, calma Não me viram, eles não me viram Não me viu Não me viu, acho que me viu, hein, acho que me viu, hein Calma, 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 tá me procurando, ó, tá me procurando, ó Ó, calma, ele, 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 ó, vai passar ali, ó, ele vai passar ali, ó Ih, caramba, me viu, me viu, calma, foge, foge Calma Calma Vamos comer a maçã Agora vamos bater nele Vamos bater nele porque ele não me viu Ó, tá me procurando, ó Tá me procurando Segura, segura isso aqui Mano, melhor partida ever Então vamos pra segunda e eu já volto com vocês Beleza, galera, estamos aqui na segunda partida Aquela primeira foi muito épica Eu tô até agora sem acreditar naquilo E, cara, se não fosse a poção de visibilidade, força e aquela maçã Eu já estaria morto, com certeza, né, com certeza E, ok, galera, vamos lá Ó, velocidade Temos aqui essa calcicantada, né É sempre bom, né Já que não tem visibilidade, a gente reforça aí nossa defesa Ok Eu vou jogar agilidade, vou jogar essa daqui Acho que já vou pro meio, viu Vou tentar ir pro meio já Porque eu sou arriscado mesmo, galera Aqui o negócio é vida louca, meus amigos Aqui, ó Já come a maçãzona aqui, ó A mais dourada de todas Pega isso aqui Deixa eu ver Pega isso lá Aqui Pera Coloca isso daqui na nossa mão Ó, ó O serelepe aqui, ó O serelepe aqui, ó Ó, ó, ó Super Z Super Z, o Super Z, hein Super Z Come de novo a maçã aqui Só pra ficar bombado de novo Nossa, coloca isso aqui na sua mão Isso daqui também Visibilidade não Visibilidade já não serve mais pra mim Ok Temos aqui um full Diamante já Não, falta a bota Mas beleza A gente tá Tá, tá Tá bem aqui Essa daqui Provavelmente já é nossa já Porque a gente tá bem Forte, né Então basta a gente não vacilar, né Porque o cara ainda pode tirar a gente da ilha Se ele for um bom combador, né Vamos ver Impacto 1 Não Não, mas é bom pegar daqui, viu Deixa eu ver Vou pegar essa velocidade Vou colocar aqui na minha mão E jogar, né Claro Onde eu vi aquele impacto Foi por aqui Ok Agora eu preciso saber, ó Aquele ali tá todo malandrão, né Olha lá Tá todo malandrão Tem dois ali Esse aqui é a minha ponte que eu fiz Eu preciso detectar todos os inimigos Então eu vou subir aqui Pra ter uma boa visão, né Ok Tomando cuidado Porque vai que o cara tem impacto 2 Aí me manda lá pro Pro Escafondés de Judas Deixa eu ver Será que os caras ainda estão ali Tretando Deve tá Deve tá invisível, né O que que eu posso fazer aqui, então Vou comer minha maçãzinha Olha lá Tá esperto Você viu que ele tá esperto, né Então o que a gente vai fazer Olha lá A gente vai jogar Ender Pro No Shift mesmo E a gente vai bichão Olha lá Bichão mesmo Bichão mesmo, ó Salou, cachoeira Agora a gente precisa Saber onde que tá o outro Tá meio escondido por aí, né Tá O que que eu vou fazer aqui, então Vamos dropar essas coisas Muita coisa aqui Boa, né Cara, eu tô muito bonado Que isso Que isso Olha só isso Olha que inventário, né Que inventário Deixa eu ver Isso aqui é força Eu quero só botinha Só pra ficar full É, mas não tem Eu lembro que eles estavam brigando aqui, né Eu acho que ele tá invisível ali na ilha dele Eu preciso detectar Pera Eu sei que eles estavam atacando flecha Porém, eu ataquei flecha nesse daqui Ah Pera aí Ele pode ter vindo pra cá, não? Estranho Vamos É, eu tenho que ter paciência E analisar Porque vai que ele tá invisível, né Esse é o problema Porque Eles atualizaram de novo Pera aí Esse negócio aqui tá fazendo o que aqui? Sempre teve isso aqui? Eu nunca reparei nisso Que coisa louca Tá Ele vai ficar camperando Então vou ter que arrumar uma forma de encontrar ele, né Vamos ver Que forma a gente pode encontrar de... Beleza, achei Ele tá aqui no meio Deixa eu comer uma maçã aqui Ele tá aqui embaixo Aqui, ó Olha lá Ele foi meio burro ali, né Foi meio cabeçudo ali Porque ele ficou com a carona ali, né Então nem precisei ir lá descer pra brigar com ele Mas vamos pra terceira partida E eu já volto com vocês, galera Beleza, galera E estamos aqui na terceira partida E vamos lá Porque as duas, né A gente tá jogando muito bem aí Porém, vamos ver se na terceira aqui A gente vai ter sorte Mas se não tiver sorte A gente tenta sorte, né Então beleza, ó Temos sorte aqui já Bons equipamentos Boa, 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 boa Visibilidade Boa, boa Tá bom, tá bom Ok, vamos tentar ir pro meio Vamos tentar ir pro meio Já que a gente tá invisível Não vai ser tão fácil o cara dar flechada Até porque eles estão aí Pegando coisas no baú, né Então o reflexo deles não é tão rápido Beleza Então Pega isso aqui rapidamente Vasculha o meio aí, ó Olha que coisa linda Que coisa maravilhosa Vamos lá, ó Olha só Mais um aqui Guarda isso aqui Beleza Nossa, isso que eu queria Eu amo esse daqui Isso daqui é life Isso daqui é vida Quando você tem isso aqui em mãos, meus amigos Vocês já não sabem mais o que O que é medo Ó, como a minha espada ali Eu quero matar aquele cara ali, ó Olha lá É, não deu tempo de acertar o vada nele Mas tudo bem Deixa eles brigando lá Enquanto eu vou vasculhando o meio aqui Nenhum impacto 2 Nenhum impacto 1 Tudo bem Então a gente vai se virando Com o que tem, né Ó, e tem outra ali Olha lá Eu não consigo Eu não resisto, cara Os caras ficam fazendo ponte assim É muito suculente, sabe Querer atacar eles Então, ó Eu tenho aqui uma armadura completa Mas eu quero ficar invisível Não sei porquê Quando eu utilizo a poção de visibilidade Eu não gosto de Ficar aparecendo mais, né Eu me acostumo E ó O que ela tá fazendo ali? Deve estar jogando Uma poção de experiência Ela quer ficar experiente no jogo, né Porém Vai levar o vada Faleceu Faleceu Ok Tem um full Um full couro ali E eu tenho mais ovos aqui, né Eu vou ser o guerreiro dos ovos agora, hein Vamos ver Olha lá Eles talvez vão querer fazer parceria Mas se fizer tudo bem também Aqui já Já tô bem equipado Olha lá Ele provavelmente vai fazer uma ponte Pra ilha do cara ali Ele não deve ter Reparado que eu estou aqui Com a invisibilidade Isso Faça time Sim Faça time Sejam amigos Sejam Isso Sejam amiguinhos Ih, parece que não vai ser Opa Ameaçou Parece que não vão ser amigos, hein Vão ser amiguinhos? Vai, faz a ponte Eu sei que você quer fazer a ponte Você de vermelho Vai E faça a ponte Olha lá, olha lá Aquele ali não quer fazer ponte, não Aquele ali não tá muito amigável, não, hein Mas aquele ali quer fazer Eu vou apagar o fogo aqui Algo misterioso aconteceu, hein O fogo apagou aqui Eles estão aí Ainda se encarando Nada resolvido ainda Tem um arco aqui, né Mas É, vamos usar esse arco aqui, vai Ó Eu posso tentar derrubar aquele ali, né Olha lá, ó Vamos ver Vamos dar uma combada nele Faleceu 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 WTF O outro saiu da partida Que isso Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado De mais o Skywars da hora Aqui no canal Uma das melhores séries de Minecraft Que eu trago aqui no meu canal Eu gosto muito dessa série E Não pretendo acabar ela tão cedo Eu só paro quando, tipo Chegar em um milhão Episódio de um milhão Já pensou? Caramba, é muito vídeo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele gostei nesse vídeo Curta a fanpage E me siga no Twitter Para ficar atento a todas as novidades do canal Eu agradeço a todos por ter assistido Um grande abraço E tchau E tchau E tchau E tchau